Fala, amorescritos e ainda não inscritos, beleza? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como ter um Always On Display no seu Android Mas antes, vem o meu pedido mega especial Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra fortalecer o canal Compartilhe se possível E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí E sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Eu estou testando esse aplicativo no meu Motorola Moto G52 E já testei no meu J7 Prime Porém, no J7 Prime ele deixou um pouquinho a desejar Mas no Motorola ele funcionou perfeitamente Depois de instalar e dar todas as permissões para que o app possa funcionar Você vem aqui em ClockStyle pra escolher o estilo de relógio que você quer na sua telinha ali no seu Always On Display Acredito eu que pra funcionar você precisa de um Android com tela AMOLED Você tem esse modelinho simples, digital, o analógico, esse Edge que fica só aqui que é bem bonito também Calendário, sticker, imagem e o seu nome, uma assinatura Se você escolher aqui o digital, você clica nesse lapisinho e você tem outras opções de data Se você quiser uma que tenha essa coroa, você vai precisar assistir a um comercial Esses dois estão desbloqueados, você pode vir aqui e trocar a fonte Olha que fonte maravilhosa, gente Tô amando, amei essa fonte Essa aqui mais simplesinha, é Xiaomi essa eu acho, né? E essas outras aqui você também precisa desbloquear Assistir a um vídeo pra desbloquear, é uma mais linda que a outra E após escolher uma fonte, vou escolher essa que eu amo muito Você pode escolher uma cor pra essa fonte Aqui são aquelas cores misturadas, então você também precisa assistir a um vídeo pra liberar Você pode vir aqui no espectro também e escolher uma cor de sua preferência Eu gosto muito dessa daqui Feito isso, você vai aplicar E assim vai ficar a telinha Olha que coisa linda Pode ser que eles coloquem um vídeo pra você assistir na hora de aplicar Às vezes tem, às vezes não Mas é tipo um vídeo de 5 segundos para aplicar Para desbloquear, acho que demora uns 15 segundos É um pouquinho mais longo Mas olha que perfeito, super vale a pena Voltando aqui no aplicativo Você tem o analógico, mesma coisa Vem aqui pra editar Escolhe o modelinho E a cor E aplica O Edge, mesma coisa Você vem aqui no lapisinho Tem essa fontezinha fofa Você pode mudar a cor E a posição Pro lado de cá Ou pro lado de lá Aqui em calendário Você vem em editar Você só pode trocar a cor da fonte Não vai trocar o domingo Só os outros dias da semana Em sticker Você vem aqui também em editar E tem alguns stickers Liberados Esses três aqui E se você quiser qualquer outro Você vai precisar assistir a um vídeo Eu apliquei esse aqui Pra assistir a um vídeo Pra liberar Tá? E ele liberou Então eu consegui aplicar Só que Quando eu troco Eu preciso assistir A um vídeo novamente Pra liberar o mesmo Então Cada vez que você quiser trocar Usar um desses aqui Você vai precisar assistir a um vídeo Pra desbloquear Infelizmente Mas como eu já assisti E não vou aplicar aqui Acredito que ele ainda esteja liberado E aqui você troca a cor Vou voltar aqui Ó Tá vendo? Ele está liberado ainda pra mim Eu só não posso aplicar outro E aqui nós temos imagem Pra você aplicar Uma imagem da sua galeria Você vai precisar assistir a um vídeo Pra liberar A imagem é bloqueada Como eu já assisti Eu já consegui aplicar uma imagem Eu venho aqui no editar E eu vou escolher uma outra imagem Da minha galeria Peguei essa aqui Que tem tudo a ver com a personalização Que eu estou usando Você pode aumentar Ou deixar Do tamanho original E escolher uma cor Nenhuma dessas aqui combina Vou vir aqui E vou pegar Uma laranjinha Pra combinar E vou aplicar A aplicada Olha como fica lindo Super combinando Com a minha personalização Perfeita E se eu quiser Colocar um nome Também Preciso assistir a um vídeo Pra desbloquear Eu deixei pra fazer isso aqui Com vocês Vem aqui ó Watch Ad Foi um vídeo De 30 segundos Tá? Demorou um pouquinho E ele me deu Aquela opção ali ó Hello World E ele fica Trocando de cor Gostei bastante Mas vem aqui ó No lapizinho E aí eu posso escolher O que eu quero escrever Na tela Vou escrever O meu nome Aqui eu vou escolher Se eu quero Pra esquerda Pra direita Ou no centro Claro né No centro fica mais bonito E aqui o tamanho No meu texto Aqui as cores Já tem essa daqui Gradiente que ele tá mostrando Posso deixar essa aqui Com verde Laranja Enfim você vem aqui E escolhe as cores E você pode também Escolher a fonte Aqui embaixo Você vai escolher A cor Da data E do relógio Então pra combinar Vamos ver aqui ó Colocar essa Você pode também Tirar A data E a hora Deixar só o seu nome Mas eu acho que é legal né Vem aqui E aplica E aí Foi rapidinho 5 segundos E olha como ficou lindo Perfeito não E aí gente Mesma coisa tá Eu desbloqueei aqui O nome E apliquei E aí Eu bloqueei A imagem Então Pra eu colocar Uma imagem Eu preciso assistir A um vídeo Novamente Um vídeo De 30 segundos Feito isso A gente já tem tudo Bem personalizado A gente volta aqui E tem a opção Display Em Display Aqui em Display Mode Você vai escolher Quando mostrar Mostrar sempre Dar um toque Para mostrar Levantar o telefone Para mostrar Sacudir o telefone Para mostrar E só mostrar Quando tiver Uma notificação Eu gosto muito Desse aqui ó De levantar Para mostrar Aí tem Quanto tempo Ele vai ficar Na tela Você escolhe aqui A gente volta A orientação Se você quer Portrait To Landscape Em pé ou deitado E aqui É muito importante Tem o Clock Movement É bom vocês Deixarem essa opção Ativada Para evitar O Burning Vamos supor Você coloca ali Para Display Sempre Ou bastante tempo Fica ali Aparecendo na sua tela Se o relógio Ficar estático Ficar ali No mesmo lugar Pode dar Burning Então o legal É deixar Isso aqui ativado Para ele ficar Em movimento E não queimar A sua tela Aqui você tem O Brightness Que é o brilho Do Always On Display O brilho ali Da imagem Do relógio Você pode escolher Automático Manual Ou mesmo Do seu celular Se você quiser Manual Aqui ó Tem um nível Vou deixar Same as device Você também pode Marcar essa opção Para ele mostrar Apenas Quando estiver Carregando E aqui Tem uma outra coisa Bem legal Que é o Home Button Se você reparar Já vou testar Aqui a opção De levantar Para exibir Para ver se dá certo Sim Deu certo Olha que perfeito Se vocês repararem Aqui só tem Informação Da hora A data O nome Que eu coloquei E da bateria Para você tirar Essa tela Você precisa Levantar Vir aqui E vai aparecer A tela de bloqueio Aí você vai Desbloquear Se você vier Aqui nessa opção Home Button E ativar Deixa eu só Mudar aqui Para mostrar Sempre Para ficar Mais fácil Vocês vão reparar Que aqui embaixo Tem aquele botãozinho Home Então Para você Acessar A tela de bloqueio É só você Tocar aqui Eu acho Muito mais fácil Então eu gosto De deixar Esse botão Ativado Outra coisa Muito legal É essa opção Pocket Mode Você deixa ativada E quando você Colocar no bolso Vamos supor Que esteja ali Exibindo o tempo todo Exibindo quando levanta Ou dá um toque Enfim Se você Ativar essa função Quando você colocar Na bolsa Ele não vai ativar Olha Está mostrando O Always on Display Reparem que Cada vez que eu bloqueio O relógio Aparece em uma posição Diferente Isso para evitar O Burn E aí Vamos supor Que eu coloque Na bolsa Vou simular Aqui Está vendo Ele apaga Olha Coloco na bolsa Ele vai apagar Isso também É bem legal E aqui Por último Você tem A opção De escolher Quando você Quer ativar É só Você vir aqui Escolher A hora Que vai começar E a hora Que vai terminar E Done Voltando Voltando aqui Nós temos Widget Aqui você vai escolher Quais widgets Você quer que apareça Quando você Der um duplo clique Lá No relógio Estou aqui Com o relógio Duplo clique E aqui Vai mostrar Alarme Música Informação de clima Esses widgets Você vai definir Aqui E se você quiser Informação do clima Você vem aqui Em weather settings E bota ali Sua localização E tal Voltando aqui Nós temos Notification E aí Se você quiser Que mostre as notificações Lá na tela Você ativa Se você deixar Essa opção Ativada Ele vai contar Quantas mensagens Não lidas Essa daqui É pra Deixar os ícones Das notificações Coloridos Essa aqui É pra mostrar O que tem Nas notificações O conteúdo Das notificações Aqui Você vai escolher Quais aplicativos Você quer Que coloque As notificações Lá na tela De always on display Ele vai carregar Aqui E aí Nenhum Todos Ou você escolhe Um por um Voltando aqui Vamos voltar Mais uma vez E aqui tem Miscellaneous Você pode ativar Aqui Pra ele Não aparecer Durante uma ligação Você pode Ativar aqui Pra ele Começar A mostrar Quando você Bloquear a tela E aqui Em fingerprint Unlock Você pode Fazer com que Ele apareça Quando você Colocar a sua Impressão digital Mas Aqui Tá dizendo Que De acordo Com o sistema E tal Pode ser Que ele Não funcione Muito bem Se eu Ativar Aqui Eu tenho Opção Aqui De escolher Se a Minha Impressão digital Tá na tela Em display Ou Hardware Como é a minha Aqui Vou deixar Em hardware E vou Bloquear E aí Vocês reparem Que não Vai aparecer Fica ali Um tempão Tá pra exibir Sempre E não Aparece Aí Quando Eu coloco O dedo Aqui Ele aparece Ele não Me dá A opção De editar Tá vendo Então Eu não achei Muito engraçado Usar aqui E pra instalar Esse aplicativo Você vai Você vai Entrar Aqui Na Play Store Você vai Digitar Aqui Always On Screen Amoled E é Esse Aqui Com esse Icone Azul Desenvolvedor SK App Development E você Vai Instalar Vai Abrir E ele Vai te pedir Permissões Aqui Ele tá te pedindo Permissão Pra que Essa tela Sobressaia Sobre a tela De bloqueio Por exemplo Ele precisa Ficar por cima De todos os aplicativos Pra ele poder Aparecer Então Se você quiser Usar Você precisa Permitir Quando você Clicar em Allow Cada Telefone Vai pra um Caminho Diferente Mas Normalmente Ele te leva Pra onde Você precisa Aí você Vem aqui Escolhe O aplicativo Always On Screen E vai Permitir Permitiu Vai voltar No aplicativo Ele vai te pedir Uma nova Permissão Dessa vez É pras Notificações Pra ele Acessar As notificações Allow Pra permitir Vem aqui E permite E aí Ele vai te dar Essa mensagem Aqui Dizendo que Esse aplicativo Poderá Ler suas notificações Responder Mensagens Mudar Configurações Ou seja Você precisa Permitir Se quiser Que as notificações Apareçam Lá na tela Se não Vocês Não Vou permitir E aqui Você escolhe Se você quer Em tempo real Conversa Notificações Silenciosas Isso aqui A critério De cada um Volta E ele Já abre O aplicativo Você vem Aqui Ativa E depois É só Ser feliz Configurar Da sua maneira Então gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam De deixar o like Compartilhar Inscrever-se No canal Se você ainda Não for inscrito Vou ficando por aqui Como sempre Aguardo Todos vocês No próximo vídeo Bye 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 Tchau Tchau E aqui E aí E aí E aí